Homens trocaram tiros com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, dia 4, na rodovia BR-232, em Arco Verde, no sertão de Pernambuco. A Polícia Militar realizava a operação zodíaco para prender envolvidos em roubo de carga na região e ao tentar abordar um veículo Corolla de cor branca e placas Mercosul, houve uma intensa troca de tiros. Provavelmente, há um ocupante do veículo suspeito baleado que deverá procurar apoio em hospitais da região. Durante a ação, um policial militar foi baleado na cabeça e socorrido para o Hospital Regional de Arco Verde, onde aguarda ser removido em aeronave para Recife. O suspeito também foi baleado e socorrido para o Hospital Regional de Arco Verde, mas o estado de saúde dele não foi informado. Após a ação, a pista foi interditada pela Polícia Militar para o socorro dos feridos. Muitos populares também foram conferir de perto o que tinha acontecido. Policiais civis e militares continuam em perseguição ao restante do bando na região. Outras notícias a qualquer momento. E aí E aí E aí